Fala, meus queridos, vamos falar um pouco do caso do Pablo Marçal. O Pablo Marçal, como todo mundo sabe, ele publicou um documento dizendo que era prova de que o Zé Farinha gostava de farinha e usava farinha. E depois, muitas coisas aconteceram e muitos indícios vieram à tona de que esse documento era um documento falso. E aí começou a dizer que o Pablo Marçal poderia estar preso, poderia ser preso, ser caçado. O que vai acontecer se ele for caçado? O que vai acontecer se ele for preso? Esse documento realmente é falso? Ou ele é verdade? Se for falso, foi o Marçal que o fez? Ou o Marçal simplesmente postou? Se ele simplesmente postou sem saber que era falso, tem culpa, não tem culpa? Então eu vou tentar deixar bem claro para você tudo o que pode acontecer. Vamos analisar um vídeo do Gustavo Geyer, um vídeo também do Constantino. O Constantino quebra o pau com o Tarcísio, uma vez com todas. Eu não sei se você concorda com ele ou discorda dele. Tem alguns pontos ali que eu concordo e alguns pontos que eu completamente discordo dele. Mas vamos falar sobre tudo isso. Se você não está inscrito no nosso canal ainda, inscreva-se no nosso canal, dá o seu joinha. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível, porque nós temos um Brasil para salvar. Precisamos salvar esse Brasil. E o negócio está feio, porque com essa distração toda que nós tivemos, nós perdemos a oportunidade de impeachment o Alexandre Moraes. Então, outras oportunidades virão, mas teremos que estar preparados para que ele realmente seja impeachment, quando isso aconteça, tá? Então, dá um seu joinha se você achar esse conteúdo importante, se você achar que esse conteúdo trouxe valor. Então, aqui, você pode dar um valeu. Ali tem um coraçãozinho, você aperta aquele coração, dá um valeu para a gente, qualquer quantia é legal. E, claramente, todos os valeus, eu vou responder a todos vocês, tá bom? E esse programa, ele é patrocinado pela trincheira. As pessoas que estão na trincheira patrocinam esse meu programa. Eu faço vídeos todos os dias, porque existem pessoas na trincheira fazendo esse trabalho. O que é a trincheira? A trincheira é uma comunidade fechada, é uma comunidade secreta, uma comunidade exclusiva, onde nós estamos juntos, batendo papo, tentando mostrar tudo o que acontece no Brasil e no mundo, né? Vamos lá, sem muito lero-lero. Aqui está o vídeo do Gustavo Gaia, e o Gustavo Gaia fala sobre essa situação, que é ou não é o que está acontecendo. Vamos lá. A gente vai causar muita polêmica, mas, se nós estamos aqui na política para buscar a verdade, a gente não pode buscar a verdade apenas quando nos convém. A verdade, ela tem que ser buscada sempre. Não importa se ela seja conveniente ou prejudicial. O assunto que está dominando hoje, ainda mais pelo calor do momento, um dia antes das eleições, é a questão do documento apresentado por Pablo Marçal em relação ao Guilherme Bozo. Um documento que eu tenho certeza que você já viu. O grande debate que está tendo agora é se esse documento é verdadeiro ou não. Se for verdadeiro, com certeza, acaba de uma vez por todas com o Guilherme Bozo. E nada me deixaria mais feliz. Aqui eu vou discordar um ponto com o Gustavo Gaia, né? Alguém que eu gosto muito. Eu vou discordar. O Bozo não estaria acabado por as pessoas saberem que ele é um usador de farinha. Isso não iria derrotar ninguém da extrema esquerda. A extrema esquerda sabe e desconfiam disso. Então, eu discordo desse ponto, tá? Eu não acho que, se isso fosse verdade, iria destruir nada. Eu acho que, na verdade, é... Por isso que questionamos se realmente foi um tiro no pé. Porque, se for de verdade, muitas pessoas acreditam que o Paulo Massal já teria ganhado essas eleições. Então, pra que fazer isso? Se você já ganhou, pra que fazer isso? Pra quê? Essa é a pergunta, né? Outras pessoas acreditam que ele já estava no segundo turno. Se está no segundo turno, pra que fazer isso? E, mais uma vez, isso não iria destruir o Boulos. Mas isso aí é a minha opinião. Tem gente que acha... Não, Fábio. As pessoas de esquerda são coerentes. Ele vai ver uma pessoa que apoia a droga. Pessoal, o cara é invasor de terra. O cara é um comunista. O cara, ele sempre propôs negócio de legalização de droga e tudo isso. Como é que esse cara... As pessoas vão mudar... Ah, pelo amor de Deus, pessoal. Vamos abrir a cabeça. Guilherme Boulos sendo acabado politicamente. Aniquilado politicamente. Uma pessoa que, até mesmo o pessoal do pessoal, teria vergonha de se aproximar. E nada me põe mais medo do que ver Guilherme Boulos na Prefeitura de São Paulo. Sinceramente, qualquer outra opção é melhor do que Guilherme Boulos na Prefeitura de São Paulo. Mas, se a gente busca pela verdade, essa busca tem que acontecer não só quando nos convém, mas também quando você pode estar instigando a ter raiva das pessoas que te acompanham. Então, se você está procurando um vídeo militante pra corroborar aquilo que você quer que seja verdade, eu te aconselho a parar agora de assistir e ir pro seu próximo vídeo. Mas vamos lá. Ontem, o Guilherme Boulos postou nas suas redes sociais e imediatamente viralizou esse laudo, esse receituário que você está vendo aqui. Esse receituário, eu passei, desde ontem à noite até agora, analisando cuidadosamente, vendo especialistas, o que especialistas, pessoas da família desse médico tinham pra dizer. E, obviamente, uma coisa que eu quero deixar bem claro, eu não formo a minha opinião com a imprensa ou com o que sai na imprensa militante. De forma alguma. A minha reação instintiva quando algo sai na imprensa militante é ficar do outro lado. Mas agora vamos falar sobre esse laudo. Primeiro, uma das poucas da parte da imprensa que eu confio é a Revista Oeste. E a Revista Oeste publicou isso aqui. O que se sabe sobre o suposto laudo do uso dessa substância por bolos? Marçal divulgou o documento à noite dessa sexta-feira, logo depois da publicação saiu do ar. Vamos lá. A publicação aí fala aqui, esse laudo contém incongruências como no logotipo da clínica. Esta se chama Mais Consultas, no plural, quando no documento divulgado pelo candidato do PRTB está Mais Consultas. Então vamos ver aqui. Você está vendo essa logo? O nome da clínica mesmo é Mais Consultas. Aqui apareceu apenas Mais Consulta. Beleza. Pode ter sido um erro de cópia de logo? Pode. Isso não quer dizer muita coisa, mas vamos continuar. Além disso, o RG do Boulos está errado, com um número a mais do que o registro oficial. Vamos ver. O RG do Boulos, que é esse aqui, esse RG do Boulos, está com um número a mais. 34, realmente tem um número a mais aqui. Pode ter sido um erro qualquer? pode, na hora da enfermeira, secretária, sei lá, ter colocado no documento, ela pode ter cometido um erro. Isso é possível? É possível. Vamos analisar o próximo. Erro de gramática. Aqui é onde que a coisa pega. Nós temos aqui, por minha atendido. Ao médico psiquiátrico, a mim e o Sr. Guilherme Boulos, por minha atendido. Deveria ser por minha atendido. Essa data. Então, essa parte ficou meio estranha. Oriento que o acompanhante, que o acompanhante, que o mesmo deve ser, deva ser, oriento, deva, aqui está errado também, no português. Aí fica estranho, porque o médico errar no português dessa maneira, realmente levanta suspeitas. Outros dois fatores que dificultam a comprovação da veracidade do documento, como a falta do carimbo médico e a forma como o quadro médico do opossiolista está descrito. Então, sim, ele está descrito de uma forma que não é muito do jargão médico, vamos dizer assim, confusão mental, episódio de agitação. Não é exatamente o que os médicos usariam. Esse tipo de inscrição ocorre apenas em caso de transferência. Aqui você vê uma das coisas que ele bota aqui, eu acho que é talvez mais importante do que o erro do português, é a simplificação. Um médico, normalmente, ele não fala de forma tão simples. é como se eu estivesse escrevendo, eu falando com o meu português quebrado e escrevendo clarinha. Então, é complicado, isso aqui são mais indícios de que o documento é falso. Disciplinar quando o paciente migra de um setor para o outro dentro do próprio hospital. Não consta essa informação no documento. Aqui não tem essa informação no documento da transposição dele, de um lugar para o outro. Vamos lá. O médico morreu em 2022. Beleza. Mas em 2021, ele poderia ter atendido o bolso. Tranquilo, isso não quer dizer nada. Mas aí vem a parte que suspeita, é a assinatura. Vamos lá. Reparem na assinatura que você está vendo aqui. Essa é a assinatura do documento. O que eu vou mostrar para vocês agora é outro documento com assinatura desse mesmo médico. Essa daqui é a assinatura real do médico, como vocês podem ver. Essa aqui é a assinatura do médico, o documento. São assinaturas diferentes. E aí vem, secretária diz que médico nunca trabalhou em clínica citado por Marçal contra bolos. Aquela assinatura não é dele. Compare. Yolanda Rodrigues trabalhou com José Roberto de Souza, cujo CRM aparece em documento por mais de três décadas e enviou o certificado assinado pelo antigo patrão, que mostra grafias diferentes. Então, a secretária que trabalhou com ele durante 30 anos diz que essa assinatura é a dele e que a assinatura que está no documento não é. Bom, aí sim você tem uma prova palpável de que algo está muito estranho. Pode ser que pessoas mudem de assinatura? Acontece. Eu mesmo já mudei de assinatura quando era adolescente para agora. É, eu também já mudei de assinatura. Eu acho que todos nós aqui já mudamos. Mas realmente começam a surgir indícios, né? Porque você mudou de assinatura de muitos anos para cá. quando você era de adolescente para um adulto, quando você era de criança para adolescente. Mas normalmente como você já é um adulto, você já é um profissional, dificilmente as pessoas mudam as suas assinaturas. Mas tem mais coisas ainda. Vamos lá. Aqui nós estamos falando de um médico que já estava numa idade, assim, já era um médico há muito tempo, em 1996, como vocês podem ver a data aqui, a assinatura dele é essa, mas e aí vem a outra questão, e a filha dele postou isso aqui. Essa assinatura é a assinatura da filha dele que ela tatuou no próprio corpo, ou seja, a filha tatuou a assinatura no próprio corpo. Você pode ver a semelhança dessa assinatura aqui, que está no documento, com a assinatura que a filha tatuou no próprio corpo. Olha como são assinaturas diferentes. Exato. Quando você pega a assinatura da tatuagem e a assinatura que o secretário mostrou, elas são bem parecidas. E já essa nova assinatura, ela é completamente diferente. São assinaturas muito diferentes. Então, nós temos essa situação até agora. Para vocês entenderem, está errado a logo, não está no plural, erro de português aqui, depois, erro, mais consulado, erro aqui também, nós temos um número a mais no RG e a assinatura que não é a assinatura verdadeira do cara. Como é que fica essa situação? Eu sei, pessoal, são muitos erros em um papel. São muitos erros. E o negócio é tão cabuloso que o próprio, a própria defesa do Marçal e o próprio Marçal agora já está dizendo que ele só pegou e postou isso aí. Ou seja, já estão andando em direção de que pode sim ter sido forjado. Ou seja, o próprio Marçal já começa a dar a entender que sim, isso pode ser forjado, sim, isso pode estar sendo, mas não foi ele que o fez, mas ele somente postou. Então você vê que o próprio Marçal começa a aceitar essa discussão de que é forjado. Olha a logo real, como é que ela é. A logo verdadeira é essa aqui, Mais Consultas. A logo que eles usaram é essa aqui, Mais Consultas. Cor diferente, a cruz é diferente, falta o S, ou seja, muito complexo. Tem algo estranho? Sim, muito. Vamos ser sinceros. a minha opinião, analisando várias informações até agora. Pablo Marçal publicou um laudo falso. Sim. Aí vem a parte pior. No dia que esse laudo consta que o Guilherme Boulos estava internado, vamos pegar o dia aqui. No dia que fala que ele foi internado, 19 de 1 de 2021, o Boulos tem live no Instagram naquele dia e no dia seguinte tem vídeos e fotos dele distribuindo comida numa região lá do bairro do Vietnã. E tem vídeos também e fotos de amigos do Guilherme Boulos falando que estiveram com ele naquele dia. Então, assim, é falso. Agora eu vou te explicar as consequências disso. Sim, e outra coisa que mostra para a gente, dá um indício de que realmente é falso é que a própria defesa do Marçal e o próprio Marçal, eles, como eu falei para você, eles começam a dizer, mudar a narrativa tipo, eu só postei. Como que só postar não teria algum tipo, não seria algum tipo de crime? E aí a gente vai falar sobre isso. Vamos lá. Ous pode ter postado esse laudo sem ter verificado. Ele não sabia das informações e pode ter se enganado. Pode. Pode sim. Alguém, o médico que gosta muito do Marçal, desculpa, Guilherme Bozão, Marçal. Marçal pode ter sido equivocado? Pode. Pode ser que o médico que gosta muito dele, que quer muito o que ele ganha, foi lá, enviou para ele esse documento falsificado, Marçal acreditou na pessoa e postou. Há uma grande chance que não tenha sido o Marçal que fabricou esse documento. Pode ter sido um apoiador, um médico, o próprio médico da empresa pode ter feito isso na intenção de ajudar o Marçal. Mas os erros são gritantes. Então, Marçal pode ter postado isso sem saber que era falso? É verdade. agora eu vou te falar qual que é o problema. Tudo o que eles querem é nos censurar. A nossa grande batalha hoje é para defender a nossa liberdade de expressão. Tudo o que eles querem é censurar ou regulamentar a internet. Guilherme Boulos, ao publicar um laudo falso, prejudica e muito toda a direita do Brasil. Se for falso mesmo, ele tem que pedir desculpa, ele tem que falar que foi enganado, porque isso vai prejudicar a você, a nós, a todo mundo. Eles vão usar isso agora como se fosse a ponta da lança do motivo para regulamentar e censurar a nossa internet e as nossas redes sociais. Eles que mentem o tempo inteiro. E segundo ponto, ao provar que é um laudo falso, ajuda o Guilherme Boulos. Então, essa é a parte que me deixa mais puto, porque na intenção de destruir o cara, talvez não olhando a veracidade do documento, pode ter ajudado. o Guilherme Boulos. Pessoal, é interessante, eu estou até usando o mesmo estilo do vídeo e do título do Gustavo Gaia, porque realmente o que ele falou está pesado. O laudo do Marçal sobre o Boulos. Esse vídeo é para quem busca a verdade. Não adianta você ter time e aquela coisa que eu fico me questionando é muitos de vocês que gostam do Marçal acreditavam que o Marçal ganharia no primeiro turno, que eu sempre falei para você que não tem essa possibilidade, mas você acredita. Então, se você acredita que o Marçal vai ganhar no primeiro turno, por que o Marçal ia divulgar esse documento? Mesmo se esse documento fosse verdadeiro, por que divulgar esse documento se você já está com a mão na taça? Ou, muitas pessoas acreditam que ganharia no segundo turno. Para que divulgar o documento esse se você vai ganhar no segundo turno? não tem para que fazer essas coisas. Isso são coisas de alguém que está desesperado e acredita que não vai ganhar. Ou, ele foi enganado, entendeu? Porque mesmo se ele foi enganado, um assessor botou na cabeça dele que seria bom fazer isso. Eu não sei de onde tira esse número. Mas, digamos, que, entendeu? Ele foi enganado, o assessor falou, cara, poste isso aqui e vai bombar. E ele, muito ocupado com muita coisa, ele simplesmente postou. mas isso também é crime. Ainda que o advogado do Marçal, ele vem dizendo que, olha, isso não é crime. A pessoa pode postar uma coisa sem saber. Pessoal, eu posso repostar o que o Marçal coloca. Você pode, mas o Marçal não pode, porque ele postando isso, ele estaria se beneficiando. E tem mais, cara, tem mais. Eu não sei se você reparou, o maior de todos os problemas, eu venho falando para vocês, quanto tempo que eu venho falando para vocês, não entra no X. Não entra no X porque vai dar merda. E eu falei para vocês que o Alexandre Moraes iria usar alguém como exemplo. E aí, o que o Marçal fez? O Marçal, ele estava naquele vídeo. Não sei se eu tenho um vídeo aqui, se eu tiver, eu mostro para você. Eu mostro para você rapidinho. Ah, está aqui. Olha esse vídeo aqui. Não vou nem botar ele todo, só para você ver. Até estou conversando com um amigo meu e ele falou uma coisa que me despertou, não estava nem prestando atenção. É esse vídeo aqui. Tem um dos partidos que realmente no seu estatuto é partido de direito. Aqui, olha o que ele fala. Você tem uma noção que no estatuto o PL não é um partido de direito. É um partido liberal, mas é um partido de centro. No estatuto o PRTB é de direito. E eu quero deixar bem claro que todos estavam colocando pressão para o Pablo falar isso e aquilo. Eu sou a favor do impeachment do Alexandre Moraes. O Pablo Marçal vem e fala assim eu sou a favor do impeachment do Alexandre Moraes. Parabéns, Pablo. Parabéns. Aonde que ele falou isso? Aonde foi essa live? Vai no comentário e coloca ali. Aonde é que foi essa live transmitida? Aonde? No X. Aonde está o Pablo Marçal? No Brasil. Todos os brasileiros foram proibidos de usar o X. se nenhum outro político está usando o X e o Marçal está usando o X então isso aí lhe traz uma vantagem suposta vantagem. E isso aí já é outro crime que eles vão tentar colocar na cabeça dele e eles vão tentar pegar o Marçal e usá-lo como exemplo boi de piranha. Então nós estamos numa situação muito complexa. Muito complexa mesmo. porque nós precisamos vencer essas eleições nós precisamos tirar o Boulos o Boulos não pode ganhar isso aí mas como é que a gente vence isso? As últimas pesquisas dizem Marçal e Boulos no segundo turno. E aí? Se for Marçal e Boulos Fábio mas de acordo com o que pode acontecer o advogado do depois eu posso mostrar o vídeo pra você com o advogado do do Marçal falando o próprio Marçal falando deixa eu ver se eu tenho aqui do Marçal falando que eu mostro já pra você de uma vez o Marçal falando sobre esse negócio aqui eu não tenho aqui sobre o Marçal falando mas eu tenho aqui no telefone posso botar pra você rapidinho? Segura a onda aí. O Marçal ele falou ele falou tipo olha não é meu não fui eu que fiz eu só postei eu só postei tá aqui tá aqui o vídeo não dá pra ouvir direito porque tem muita gente ele tava na rua com muitas pessoas mas é mais ou menos isso olha só ó peraí aqui ó ó deixa eu botar o som aí ele fala né eu recebi e publiquei então a própria defesa do Pablo Marçal o advogado do Pablo Marçal começa a dizer que ele só publicou quer dizer não é ele que fez então já tá dizendo que ele como que ele não sabia que era falso eles não estão lutando pra dizer que é verdadeiro mais então já é como se já desistiram de dizer que era verdadeiro agora eles estão lutando pra dizer olha é falso mas eu não sabia que era falso eu simplesmente coloquei nas minhas redes sociais é mas isso também é crime e isso pode sim trazer uma cassação e não é a cassação ao Pablo Marçal é a chapa então por exemplo se o Pablo Marçal ganhar as eleições porque muitas pessoas se perguntaram isso eu tive que fazer uma pesquisa e é o seguinte se o Pablo Marçal ganhar as eleições aí ele pode ser cassado daqui a seis meses e daqui a um ano ele pode ser preso se o Pablo Marçal for cassado daqui a uns seis meses aí não entra o Boulos não entra o segundo lugar e não entra no caso a vice do Marçal porque a chapa seria cassada então nós teríamos novas eleições para a prefeitura de São Paulo quem é que seria o candidato do Bolsonaro olha muitas pessoas falam do do Salles e eu disse cara o Salles está no novo e a candidata do novo Maria Helena o Bolsonaro provavelmente continuaria apoiando o Nunes junto com o Tarcísio eu acho que a Maria Helena teria muito mais votos porque o Pablo Marçal estaria fora mas eu acredito que a luta seria a luta original seria Nunes contra o Boulos seria mais ou menos isso Fábio o Marçal pode ser preso de acordo com especialistas que eu conversei e eu li bastante pode ser preso sim mas essa prisão não aconteceria agora essa prisão seria daqui a um ano um ano e meio dois anos não seria algo que poderia acontecer mas iria demorar muito mais eu acho que isso aí é o que a gente tem que focar e entender isso aí então é aquela coisa Fábio o que você acha que vai acontecer eu acho que a gente perdeu uma grande oportunidade de impeachment Alexandre de Moraes porque nós ficamos distraídos com a situação do Pablo Marçal agora a gente pode perder ainda mais porque sendo provado que tudo foi falso foi como o Gustavo Gaia falou isso vai dar muita força para o Boulos e o Boulos terá uma chance maior de ganhar as eleições vamos ver como as eleições vão ser hoje vamos ver quem vai ganhar hoje vamos ver quem está na frente hoje e aí ver o que está mas o negócio está ruim ficou ruim para a direita ficou ruim para o Pablo Marçal ficou ruim para muita gente como eu vou falar para você esse negócio tem dividido muito a direita e aquela coisa cara como por que que o Marçal foi fazer isso não faz o menor sentido se ele estava ganhando não precisava nem sair de casa e ficava em casa por que que ele resolveu fazer isso tá bom então Deus abençoe todos vocês tenham um dia maravilhoso vejo vocês no próximo vídeo aonde o Constantino quebra o pau com o Tarcísio é um vídeo que a gente pode analisar tá bom um abraço